Temos aqui a Joaquina, como é que é o nome dela? É a Beatriz. Beatriz? É a namorada do Aldo Vimarapado. No domingo vou estar com ele de novo, então vou levar aqui a Beatriz para ele conhecer a sua nova namorada. O que é que vocês acham? Eu trago! Tu trazes, não é? Vão casar por procuração. Ah, vão casar por procuração. Ele lá no Aldar e ela aqui no Rimates. É, não é? É pá, tu ficas sempre com a obra. Obrigado. Está prometida já. Olha só, mais uma. Eu duvido que ela ame. Ela não me falou com a Marafato. Não, anda cá a falar com ela. Ó Marafato, espera aí. É pá, é pá, é pá de mentir. É que o Polagini já perguntou-me, que é mentir o que está a ver aqui. É tu a meter-me-lííííííííííííííííííííí. É pá de mentir, é pá de mentirou-me-te-cadre. É a mesma que eu te vejo. Mário, mais se eu posso. Mário, mais se eu posso. Mário, mais se eu posso. Ei, o Polagini, mais você não gosta de... Se inscreva no canal e ative o sininho. Não sei se inscreva no canal. É histórico, é histórico. Está feliz. É isto que eu não quero. Ó o papai. Ó o papai. Dá-me boi. Dá-me boi. A mercador liza. Estou toda arranhada. Já não tenho mais longe Carregado Oh Marafado Eu amo Marafado 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 já foste Marafado Alguém que identifique o Marafado Este vídeo Vamos a mais uma Marafado 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 Eu nunca percebi tanto assim Eu ando bem doido por ela E ela vem doidinha por mim Já tive outras mulheres Tive outras cibureiras Por amor que eu sonhava Eu encontrei nessa pequena Na pontinha de pé, na pontinha de pé É assim que a gente ode, é assim que a gente quer Na pontinha de pé, na pontinha de pé Quando pega e beija, isso não é de mulher Na pontinha de pé, na pontinha de pé É assim que a gente ode, é assim que a gente quer Na pontinha de pé, na pontinha de pé Quando pega e beija, isso não é de mulher Olha! Puxa Um corpinho estrutural Que fica de bem do jeito Só em um ronco Tem um rio e até bem Eu acho que na outra Mais vida do que ela é Quando quer me beijar Fica na pontinha do pé Na pontinha do pé É assim a gente gosta É assim a gente quer Na pontinha do pé Quando quer me beijar Fica minha surda de mulher Na pontinha do pé É assim a gente gosta É assim a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Não sei de queixar-me em cusura de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Não sei de queixar-me em cusura de mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé A bebê que tem que estar em sua vida e mulher Na pontinha do pé, na pontinha do pé É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer Na pontinha do pé, na pontinha do pé Pra não ter que me mexer, se não surar de mulher Uau! Agora vamos a mais uma! Ei, valeu, gente bacana! Cânio, valeu, lojinha, tô de um pulo bem Sapatos e sapatões, gastam-se até aos cordões Vamos lá ver como é que é, vai! Eu estou com os nomes e os dois, só que eu quero cantar Eu estou com o cantar no cheiro, eu também quero dançar Eu quero ir ao bailar e desta noite vai ser minha Vamos lá cantar, peixe lá no barro da xícara Olá, sol, vamos lá! Esta gata está no lúdico e perfeito E eu vim cantar para se gritar Com as gatas da xícara Eu não sei que é, vai da xícara, te doer a acabar A samba de uma manhã, a gata não é maravilhoso Sobre a dançar por aqui Vem lá, para! Pátima, vem lá! Vem lá! Vem lá! Vem lá! FG-1 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Primeira vez que foi na Lileira Grande Vou passar sábio e passou reservado Primeira vez que foi na Lileira Grande Vou passar sábio e passou reservado Olha só, escadeou, escadeou, escadeou Ui, 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 u A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL